Com apenas 70 alunos, surgia em 1909 a Escola de Aprendizes e Artífices, com o objetivo de profissionalizar jovens pernambucanos. Passado mais de um século, a instituição, já com o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, formado pelo antigo Cefete e as Agrotécnicas Federais de Pernambuco, continua com sua nobre tarefa de oferecer educação profissional, pública e de qualidade, inserindo jovens e adultos no mercado de trabalho. O IFPE tem como visão ser uma instituição de referência nacional em formação profissional que promove educação, ciência e tecnologia de forma sustentável e sempre em benefício da sociedade. Meu nome é Yolanda, estou fazendo o curso aqui no campus Vitória Agroindústria, módulo 2. Hoje estamos processando a cana-de-açúcar para produzir a rapadura e o curso em si, para mim, ele está proporcionando uma área de trabalho, uma área extensa de trabalho. Está sendo uma dinâmica que está proporcionando um futuro melhor, tanto para mim como para os meus colegas. Agradecer ao Instituto por estar dando essa grande oportunidade. Obrigada. O número de estudantes também mudou. Se antes eram apenas 70, hoje são mais de 20 mil. Atualmente, o IFPE é composto por nove campi. Afogados da Engazeira, Barreiros, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Diversos polos de educação à distância, espalhados por quatro estados do Nordeste. E ainda contará com a instalação de sete novos campi nas cidades de Palmares, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu. Atualmente, o IFPE possui 67 cursos em várias modalidades. Ensino técnico subsequente e integrado, concomitante, bacharelado e licenciatura, ensino superior, além do proeja e do ensino à distância. Sou estudante do curso superior de tecnologia e design gráfico do campus Recife desde 2011. E no segundo módulo do meu curso, consegui a oportunidade de estagiar na assessoria de comunicação do próprio IFPE. Essa oportunidade foi essencial para que eu pudesse executar todo o conhecimento praticado em sala de aula, além de ter criado uma ótima referência no meu currículo e ter me capacitado para o mercado de trabalho. No âmbito da pesquisa, pós-graduação e inovação, o IFPE oferece cursos de especialização em gestão pública, especialização em educação, conservação e manejo do semiárido brasileiro, além dos cursos de especialização em propriedade intelectual e inovação e mestrado profissional em gestão ambiental. Através de recursos próprios e em parceria com instituições de fomento à pesquisa, o IFPE concede bolsas aos seus professores e estudantes que se dedicam à investigação. Com valores financeiros variados, pagos mensalmente aos bolsistas, a instituição busca estimular a cultura científica e contribuir para o progresso do conhecimento. Olá, meu nome é Sales, sou estudante do curso de licenciatura em Química, Campus Vitória de Santo Antão. Assim que ingressei no curso, comecei a fazer parte do GPEC, que é um grupo de pesquisa no ensino de ciências. Foi aí então que consegui minha primeira bolsa de pesquisa, que me fez criar esse vínculo com a academia em si. E é muito gratificante para mim saber que minha pesquisa vai contribuir significativamente para a sociedade a partir dos meus resultados e discussões. São oferecidas bolsas PIBIC, PIBIT, BIA e BPQ. O Instituto abriga 69 grupos de pesquisa e mais 135 projetos em diversas áreas do conhecimento. Através de práticas focadas na relevância social, o IFPS se relaciona com a comunidade. São desenvolvidas ações extensionistas e criados novos espaços de aprendizagem, compartilhando o conhecimento produzido com a sociedade. O conceito de extensão se traduz em práticas institucionais que não se limitam à formação regular dos estudantes. Pelo contrário, abre perspectivas à formação cidadã. Nós estamos hoje aqui em uma oficina do Instituto Federal de Pernambuco, o qual, através do projeto Prunatec, estamos oferecendo à comunidade circunvizinha o curso de encadernação, o qual visa oportunizar aos jovens oriundos da nossa comunidade aprenderem um ofício no qual eles terão a oportunidade de desempenhar funções de encadernador. O IFPE tem como missão promover a educação profissional, científica e tecnológica. Em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a prática cidadã inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade.